Olá, você confere o que é destaque no Jornal da UFIS nesta terça-feira. Combate a racismo é tema de palestra na UFIS. O programa Inglês Sem Fronteiras ainda oferece vagas para cursos presenciais na UFIS. Além disso, professora cria projeto para despertar o gosto pela ciência em alunos. E mais, há 44 anos morria o autor do livro O Pequeno Príncipe. Isso é o que você ouve no Jornal da UFIS, que vai ao ar às 11 da manhã, com reprises às 5 da tarde e 10 da noite. Para mais informações, é só acessar nosso portal, radioufis.ufis.br. Radioufis FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.